Aplauda o Senhor! Águas do trono de Deus Venham sobre nós Oh, aleluia Oh, oh, yeah Águas de flores Do coração do Senhor Fontes eternas Reglam sementes de amor Águas Águas que curam Águas que estarão Águas do trono de Deus Que santificam, Senhor Que me restauram Que purificam O meu ser E nessas águas Eu vou mergulhar E me entregar E me entregar Como um rio Se rei de alva Senhor, me rendo Me rendo Águas 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 que curam Águas que estarão Águas do trono de Deus Que santificam Que santificam Que mistérias E confinam Tua presença Tua presença Eu quero buscar E saciar minha sede Águas profundas que vão me levar Pra te encontrar, ó Deus Te encontrar, ó Deus Águas do trono de Deus Vem curar, Senhor Vem salvar Vem libertar Águas que flui Do coração do Senhor Levanta as suas mãos e declare água Águas que curam Águas que saiam Águas do trono de Deus Sim, Senhor Que santificam Que me restauram Que purificam meu ser Tua presença eu quero buscar E saciar minha sede Águas profundas que vão me levar Pra te encontrar, ó Deus Te encontrar Te encontrar Queremos te encontrar Queremos te encontrar Boa noite, Brasil 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 Música 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 Música